O que houve naquele assunto, porque aquilo foi do tempo do tal... Sacolão, não, como é chamado? Mensalão. O tal Mensalão. É uma variação do Sacolão. O deputado Zé Disseu, ele adotou um procedimento muito correto naquela ocasião. Ele fez questão porque muitos renunciaram, fugiram do julgamento. Ele não. Ele apresentou defesa, ele próprio fazendo a sua defesa, e foi condenado. Tanto é que foi cassado pelo Senado. E acusado pelo procurador-geral de comandar uma quadrilha. Não, acusado de ter participado. Mas eu, como estou lá dentro do governo, eu posso dizer para você que nunca vi nada de participação dele naquele problema de Mensalão. Nunca vi. Eu vi o Zé Disseu com um acúmulo de coisa para fazer muito grande, porque a Casa Civil é uma espécie de superintendência. É como uma empresa. Tem a sua diretoria, tem o seu presidente, mas tem o superintendente que tudo cai. Então, a agenda de um chefe da Casa Civil é muito pesada. E ele era muito absorvente e trabalhava muito. Eu confesso que nunca podia imaginar que o Zé Disseu estivesse como, na minha opinião, não estava. E não foi provado nada contra ele.